Música Te celebro e aberto é de todo o coração Pois ouviste as palavras que saíram de minha boca Na presença dos teus anjos canto a ti E me prosto o voltado para o teu sagrado tempo Eu celebro o teu nome por teu amor Pois a tua promessa supera a tua fama Quando eu gritei, me ouviste e aumentaste Toda força tem em mim E por isso vou te cantar Eu te amo e sempre vou te amar Jamais existirás Em minha vida um Deus igual a ti Vou cantar Pra sempre ter o amor Para glorificar E aclamar teu nome Meu Senhor Eu te amo e sempre vou te amar Jamais existirás Em minha vida um Deus igual a ti Vou cantar Pra sempre ter o amor E aclamar teu nome Meu Senhor Te celebro e aberto é de todo o coração Pois ouviste as palavras que saíram de minha boca A presença dos teus anjos canto a ti E me prosto o voltado para o teu sagrado tempo Eu celebro o teu nome por teu amor Pois a tua promessa supera a minha fama Quando eu gritei, me ouviste e aumentaste Toda força tem em mim Eu te amo e sempre vou te amar Eu te amo e sempre vou te amar Jamais existirás Em minha vida um Deus igual a ti Vou cantar Pra sempre ter o amor Para glorificar E aclamar teu nome E aclamar teu nome Eu te amo e sempre vou te amar Jamais existirás Em minha vida um Deus igual a ti Eu te amo e sempre vou te amar 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 Jamais existirás Eu te amo e sempre vou te amar Eu te amo e sempre vou te amar Amém.